Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Acha duas vezes antes de pensar Vou atrás do tempo Vinte não sei onde Devagar é que não se vai longe Recebei o tempo Na minha cidade Tô pra rua e ver A tempestade Tô pra rua e ver A tempestade Ouça um bom conselho Que eu lhe dou de graça Inútil dormir Que a dor não passa Espere sentado Ou você se cansa Tá provado Que espera Nunca alcança Venha Venha meu amigo Deixe esse regaço Brinque com meu fogo Venha se queimar Eu semei o vento Eu semei o vento Na minha cidade Vou pra rua e ver Vou pra rua e bebo A tempestade Vou pra rua e bebo A tempestade Vou pra rua e bebo A tempestade Beijo O que é isso? 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 O que é isso?